Pessoal, vamos falar sobre o ministro Fachin que autorizou ou teria autorizado a investigação sobre Toffoli. Vamos entender essa coisa toda aí, tá? Essa notícia foi sugerida pelo Rodolfo Andrello e por várias outras pessoas e saiu ontem na mídia brasileira, em vários jornais, essa ideia de que o Fachin havia autorizado a PF a buscar provas contra Toffoli. Mas vamos entender o que foi isso daí na verdade. O que aconteceu é que isso é uma coisa no passado, ele havia autorizado que a Polícia Federal investigasse crimes conexos com a delação lá do Sérgio Cabral, o que incluía investigação sobre o Dias Toffoli. Então, de fato, ele autorizou o compartilhamento, quer ver, tá escrito aqui, Ele autorizou o compartilhamento de informações de duas operações relacionadas à Lava Jato Rio em uma apuração preliminar que resultou no pedido de inquérito contra Dias Toffoli. Então, tá tendo muita confusão aí, porque na semana passada o Fachin negou a abertura de inquérito contra Dias Toffoli. Como é que funciona o processo criminal no Brasil? Você tem duas etapas, você tem a etapa de inquérito, que é a etapa investigativa, e tem a etapa processual. Antes da etapa de inquérito, você pode ter uma investigação preliminar, antes mesmo de abrir o inquérito, para verificar se existe pelo menos alguma coisa ali que justifique abrir aquele inquérito policial. Então, o que aconteceu foi isso. Ele autorizou essa busca prévia, só que essa busca prévia, essa verificação prévia, mostrou que realmente havia, sim, indícios de que o Toffoli havia feito coisa errada. Só que aí, o que a PF fez? Ela precisa abrir o inquérito, e como o cara é do STF, ela precisa de licença do próprio STF para abrir o inquérito contra ele. Então, ela fez esse pedido, e aí, quando ela fez esse pedido para abrir o inquérito, o Fachin negou. Então, ou seja, no final das contas, meu amigo, isso não muda nada. Esse negócio que o Fachin teria autorizado foi no passado. Lá atrás, ele autorizou usar essas informações para, eventualmente, fazer algum inquérito ali com base na delação do Sérgio Cabral. Só para lembrar vocês qual é essa delação, o Sérgio Cabral, que foi ex-governador aqui do Rio, que era muito amigo do Lula, da Dilma, do pessoal todo do PT ali, ele está preso há 300 anos de cadeia, condenado a 300 anos de cadeia por corrupção. E ele fez uma delação premiada, uma delação premiada que foi homologada pelo Supremo Tribunal, só que, nessa homologação, eles tiraram parte da delação, que era justamente as delações que envolviam membros do Supremo. É curioso, né? Mas depois ele fez uma outra delação em que ele incluiu essa parte sobre o Toffoli. Essa parte ainda não foi homologada, então vai ser homologada, parece que, essa semana, no Supremo. E adivinha se o Supremo vai aceitar esse negócio? É lógico que não. A gente sabe que não vai. Não vai para frente de jeito nenhum. Mas só para vocês saberem, a coisa toda tem muita constância. O que acusou o Sérgio Cabral? Sérgio Cabral acusou o Dias Toffoli de receber dinheiro através do escritório da mulher dele para inocentar dois prefeitos aqui no Rio de Janeiro, quando ele era presidente do TSE. Você sabe lá, o TSE é uma corte que tem alguns ministros próprios e tem outros ministros que vêm do STF. Então, de tempos em tempos, tem um rodízio, muda o ministro lá do TSE, coisa e tal, entra alguém do STF no TSE, porque, em tese, o TSE é uma corte que tem muito crime para apurar, é verdade, mas não é uma quantidade tão grande quanto o STF. Então, a gente tem esse esquema aí, né? Enfim, na época, o Toffoli era presidente do TSE e houve o caso de dois prefeitos do Rio de Janeiro, um deles, o prefeito de Volta Redonda, que havia perdido cargo por abuso de poder econômico, conforme foi julgado pelo TRE do Rio. O caso foi para o TSE e no TSE aconteceu um negócio muito estranho. Eu contei no último vídeo para vocês, mas vale a pena repetir para vocês perceberem o quanto é estranho isso. No primeiro julgamento, foi 4 a 3. São sete ministros que estavam presentes, 4 a 3. Ele foi condenado. Inclusive, o Toffoli votou a favor da condenação dele. Então, o cara continuou perdendo o cargo. O que aconteceu? O cara entrou com um embargo de declaração. Embargo de declaração, quem aí fez direito, quem estudou um pouco de direito, sabe o que é isso. Embargo de declaração não é para mudar a decisão, não é para mudar a sentença. É meramente para esclarecer algum ponto, algum ponto que ficou confuso na sentença, que alguém não entendeu, que aí uma das partes pede ao juiz para explicar exatamente o que foi a sentença. Não é um recurso no sentido de mudar a sentença. No entanto, quando foi feito o julgamento desse embargo de declaração, coisa de dois meses depois, o Toffoli falou, É, não, quer saber, eu mudei minha ideia, eu quero mudar meu voto, eu vou votar pela absolvição do prefeito. Ou seja, muito coerente com o que foi dito pelo Sérgio Cabral. E veja, eu imagino que como a Lava Jato do Rio teve acesso a mais informações, eles devem ter indícios ainda mais fortes do que esse. Esses indícios que eu estou falando para vocês aqui é apenas que a gente sabe, é verdade factual, é coisa pública, o julgamento foi público, então você pode ver lá que no dia tal o Toffoli votou contra os caras, num embargo de declaração ele mudou o voto e votou a favor do prefeito. Esse foi um dos prefeitos que teria sido beneficiado segundo a delação do Sérgio Cabral. Então, eu imagino, eu só posso crer que a Polícia Federal tinha muito mais evidências além disso. Provavelmente a ligação com o escritório da mulher dele, porque isso é a ponta que falta nisso daí. Enquanto for só uma decisão judicial estranha, é só uma decisão judicial estranha. Ah, ele fez uma besteira? É, ele fez uma besteira. Juiz nenhum deveria fazer isso? Juiz nenhum deveria fazer isso. Não se muda voto e embargo de declaração. Mas, pode ser só isso. Pode ser só ele tomando uma decisão estranha. A questão toda é, se eles conseguirem uma ligação com algum depósito de dinheiro na conta do escritório da mulher dele, aí, meu amigo, a coisa fica realmente clara. E a questão toda é essa. O que está acontecendo aqui, a gente sabe a ideia, jamais o STF vai deixar passar isso, porque se eles deixarem passar isso, eles sabem que eles próprios estão abrindo mão da segurança deles. Amanhã pode ser qualquer um deles. porque, como eu já falei pra vocês, isso é padrão nesses juízes de corte superior no Brasil. Todos eles têm um escritório conhecido que o pessoal sabe que é o escritório do esquema. Pode ser o escritório da esposa, do esposo, do filho, da filha, do cunhado, de um conhecido. Mas todo mundo tem lá o seu escritóriozinho de advocacia, que é a companheira, o camarada, que, de repente, consegue fazer os embargos auriculares ali, convencer a pessoa milagrosamente. Basta você depositar uma grana enorme ali que a pessoa consegue ser convencida de uma maneira, assim, artificial. Uma coisa fantástica. É impressionante a capacidade de argumentação desse pessoal. Então, no final das contas, isso só indica aquilo que a gente coloca no libertarianismo. Justiça só existe se for privada. Não existe justiça quando ela é pública. Quando ela é pública, a justiça viga a um mecanismo de poder. É o que a gente está vendo. É o que está acontecendo no STF. E você tem essa situação de que quem decide, quem é que vai punir essas 11 pessoas magníficas? Ninguém consegue puni-las. Porque, em última análise, como elas são o topo da justiça, elas se protegem. É evidente. Qualquer um se protegeria. É impossível você esperar que pessoas vão abrir mão da sua própria segurança em nome de justiça e coisa e tal. Não existe isso. As pessoas sempre andam no seu próprio interesse. Sempre seguiam pelo seu próprio interesse. Não são esses 11 aí que são particularmente ruins e estão tomando esse tipo de decisão. Qualquer pessoa que estivesse na posição deles faria a mesma coisa. O problema não são as pessoas. O problema é a estrutura. Nunca vai existir justiça enquanto for justiça pública. A única forma de você ter justiça de fato é com uma justiça privada voluntariamente aceita pelas partes. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui é só ir no nosso site https.2.2barras.ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta colocar o link da notícia pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.